MÚSICA 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 De que lado você está? Team Milon ou Team Felipe? Todos têm suas habilidades. Visão. É atordoado o chefe! Vai sendo castigado, mas ele tenta virar! Fica a barreira, vai sair o First Team Blunt! Vinha bem super bom, Felipe! Vamo ver qual lenda vai sair melhor aí. Pra segurar o número do Alex, será que é o suficiente? Fica no limite da honra! Se escondeu! Flash Kill pro Picoca! O X1 tem vários jeitos de se ganhar. Se você não sabe ganhar de todos, então você não tá pronto pra jogar o X1. Incendiar, picando e tá lá! First Blunt, vitória pro Leco! Pelo amor de Deus! Conhece a Cavalotita? Não tô vivo. E ela adora ficar falando no ouvido dos amiguinhos! Então, incendiário, First Blunt, na mão dos STDs! A geral tá passeando! A dura missão de escolher um Caster e um Pro pra passar pro time do Myron. Esquitinho! Tentar fazer algo mais diferente ainda dessa vez e pegar meu adversário de surpresa. Tanka a torre! Tá lá! O Tisha vence! Toma tudo na cara! Incendiar foi utilizado! A barreira também! Picoca persegue! E o First Blunt saiu pra ele! Vai lá, gente! Tira da gente! Ficou numa posição difícil! Flash Kill! Na mão do Gatins! O Team Myron! Quem vai passar mais vergonha nessa aí vai ser o Myron! Na malandragem! Vai pra cima! Força a barreira! Incendiar foi dado! E tá lá! First Blunt! Myron é muito ruim! Jesse Tervara é o Hakim dos Caster! O negócio é trocação, Frank, agora também! Eu quero ver como é que é emocionado! Normalmente eu jogo de atirador no LoL, então é um estilo mais voltado pro Faro, mas aqui no X1 eu acho que eu tenho habilidade, tenho mecânica pra conseguir jogar mais pra win, pra briga, então é isso que eu vou fazer! Quando você derrota o cara, sola o cara, levanta mais a emoção! Então eu acho que é isso! Esse lado sério eu diria que vai mais pra razão, estratégia, entendeu? Mas eu acho que também na X1 vale muito a emoção! Você tem que saber muito bem em quais momentos da lane seu boneco é mais forte que o do inimigo, sabe? Se você tem um Zed, por exemplo, no X1, você sabe que a partir do level 3 você vai conseguir começar a pressionar o oponente! O jogo tem muito detalhe pequenininho que pode fazer a diferença! A preparação é pra ganhar esse X1! O X1 é volátil! Bora ver o que vai rolar! Eu acho o Rakim bom, mas não imbatível! Picoquinha! Eu acho que ele vai banir Zed, Morgana e Shoblas! Do lado do JSTV eu tô só um pouco preocupado, porque assim, ele jogou uma Nikon, eu não sabia que ele jogava de Nikon, mas... É, foi uma surpresa mesmo! É, foi uma surpresa pra mim do Aftime Pool dele, que eu conheço bastante! A única coisa que você tem que tomar cuidado é com o burst da última! Porque, assim, matchup no geral, se você jogar direito, você dá um pau! O JSTV já é meu parceiro aí, meu conhecido, mas eu não vou aliviar pra ele nessa final, não! Tanto eu quanto o Picoca, nós vamos vencer isso aí de boa, beleza? 2x0, 2x0! A pontinha tem um certo gostinho de revanche pra mim, quero muito vencer dele dessa vez! Respeitar bastante as minhas condições, meu campeão, minha condição de vitória, meus feitiços, mas acho que tenho tudo pra levar! Chegamos à grande final do X1 2019! Os casters já estão em posição! Quem vai levar o título e o troféu de campeão do X1 2019? Vamos descobrir isso agora com vocês, Gruntar e Colossimos! Vamos pra grande final, uma melhor de três aqui no X1 2019! Os casters em Summoner's Rift e a gente vai com o JSTV e Tixinha! Eu não preciso falar nada de JSTV, é tua! Vamos que vamos! É uma final, você pode ver que não tem ninguém rindo! A galera tá jogando sério! Uma melhor de três! Esse primeiro confronto pode dar um certo tom! Tá jogando bem distante de mim! Sim! Não tivemos tanta agressividade nesse início, né? Primeiro jogo é sempre aquele jogo mais analítico, né Gruntar? Pra tentar entender o que o outro lado quer! Boa! Recua, recua! Isso! Tixinha tem Flash e barreira! É difícil pro JSTV conseguir na primeira entrada de fato abater o Tixinha! Tixinha tem muitos recursos em seu favor! Um ato de barreira e flash é difícil pra ele! Vai ter que me dar win! Esse jogo, a não ser que alguém seja bem mais agressivo, tá apontando aí pra um jogo pra terminar no farm, hein Colossus? Sim, sim! Tá se desenhando isso! Tixinha já chegou perto da metade do caminho! É, aqui ele vai tentar ganhar no farm, tá ligado? Aquela coisa que eu falei, ele vai jogar no farm! Perde um milhãozinho por ali, evita tomar dano, mais um milhão que perde, outro ainda! Agora sim, consegue pegar 75 a 69, ainda tem a vantagem! Sim, o Tixinha continua mantendo a vantagem de 6 milhão, 5... Isso! Boa! Não pode o Tixinha cair o mesmo erro que o melão caiu no SM's! Tixinha não quer deixar voltar o JSTV agora! Joga tipo natural, velho! Beleza! O JSTV vai ter que voltar a base e fazer alguma coisa acontecer! Ele tá bem atrás no farm! O ponto agora é isso, gruta! Volta, compra o que der pra comprar de Dora Heng e vem pra pancada! Nesse all-in que o JSTV, nesse momento, tem que dar pra ganhar do Tixinha! Fica esperto pra nós ver se ele vai atacar o quê? Aí! Boa, boa! Boa, boa! Conseguiu enraizar, ele vem pra cima! Sente um bom momento! Usou ultimate! Flash do Tixinha! Logo, joga isso pra torre, joga isso pra torre pra ele perder excesso! Ele ainda mantém a barreira! Era o esperado! Foi um ultimate e gastava! Talvez ele devesse ter feito isso antes! Pra que na volta, aí sim ele tivesse vantagem de Flash, né? O Tixinha não tivesse essa vantagem de Flash! O Tixinha vai pra cima! Faltam 5 Minions! Tem que acertar ele! Vamos pra contagem regressiva aí! JSTV sabe que não pode dar espaço pro Tixinha farmar! Tento tudo ou nada! Vem pra cima! Deu muito dano! Tixinha tomou incendiar! Onda de choque! Torre! E Flash Blood! Vitória do Tixinha! Vitória do Tixinha! Vitória do Team Felipe! Olha o caramba! Tá bom? Eu acho que pra esse tipo de trade, ele vai ficar só ganhando instância, tá ligado? Ele joga no Wave! Carmo bem! Não tomou dano à toa! Ficou com calma! Só manter assim! Muito bem meus amigos! Vamos pro segundo confronto! Tixinha já tá 1 a 0 nessa melhor de 3! O Tixinha vai ter que ficar muito esperto pra sair, não ceder muito prejuízo, não tomar muito dano, senão complica o tudo ou nada que ele precisa eventualmente fazer! Sim, o Tixinha tem que se segurar, o jogo dele eu acredito que seja se segurar até o nível 6, Gotar! Tendo o Tibbers, ele consegue uma briga mais interessante, a quantidade de dano da N naquele ponto do jogo vai ser muito, muito forte! Mano, eu tô com 2 minions atrás dele! Mas ele vai permanecer aqui na rota, ele não pode voltar à base agora não, senão aí sim, ele fica muito atrás! E ele tendo itens pra garantir seu HP, ele vai ficar de boa! E a STB continua avançando! Como que tal, Fábio? Tô na frente, moleza! Beleza! E o oposto não é verdadeiro! Se o Tibbers cai com um atordoamento, o Varus do GSTB não responde! Vai depender muito da habilidade de ambos os jogadores! Foi bom atordoamento agora do Tixinha! As STB tomam um pouco de dano, mas ainda assim permanece em posição superior! Não consegue impedir que ele chove a próxima wave pra resetar! Tixinha agora só tem mais um biscoitinho e parece que é bom reset! Dessa vez ele vai pra base! É uma boa hora pra resetar, Grutara! É no nível 5, quase no nível 6, é melhor ele voltar pra base, pegar tudo que tiver que e pegar de item, chegar na lane com a vida máxima, com a mana máxima e vir pro all wave! Mano, foda-se perder uma wave de baixo, eu não vou ganhar no farm, tá ligado? Tixinha tem que ir camada a camada de proteção! Agora sim! Flash Tibbers vai pra cima, deu muito dano, soltou o incendiar! O Tibbers vai perseguindo o GSTB que busca a proteção da torre! Fica ali numa boa, vai escapar do ursão e o Tixinha usa tudo, mas não consegue matar o GSTB! Que ainda tem poções pra usar, a Rex Drinker fez o papel dela, se segurou, convida o GSTB! Mas agora ele tomou pressão, agora é o momento que o Tixinha tem que recuperar o farm perdido! E aí, será? Será que dá? Chegando 100 de farm, o GSTB consegue sair com a vitória! Cada minion, ele fica mais perto, o Tixinha não pode perder mais tempo! Vou dar unha agora, assim que ele chegar! Não pode nem voltar pra base! Consegue o atordoamento, bastante dano, mas toma a volta da chuva de flechas! Flecha na cara, o Tixinha precisa resumir! Toma! Flecha e kill pro GSTB! Vitória pra ele e pro Team Milon, empatando aqui a final! Prefiro que você jogue contra a Caspéda que contra a Cimbra, mano! Beleza! Tá tranquilo, bora voltar pra gente ter planejado, volta no jeito que a gente treinou, bora pra cima deles! Hora do confronto final! Daqui não passa! Último jogo da final do X1 2019! GSTV contra Tixinha! Nico contra Cassiopeia, gruta! Cuidado que você tá sem skill! Hum! Meu Deus! Nico pro GSTV mais uma vez e Cassiopeia de novo pro Tixinha! GSTV tomando um pouquinho de prejuízo, ele usa a poção que tinha aí direito! GSTV vai debaixo da torre, pega o nível 3 agora! Tixinha já tinha esse nível 3, botando um pouquinho de pressão! GSTV sempre nessa marotagem do clone! Sempre nessa marotagem do clone! Cara, você sabe com mais farm? Não! Mas ainda assim, a vantagem de X1! Você vê, essa jogada foi bem interessante! O GSTV tem que se expor um pouquinho pra pegar o último minion! Foca em farmar! Beleza! O Tixinha aproveita, consegue o poke, consegue atrapalhar! O GSTV agora se bota em segurança atrás da torre pra voltar à base! É hora do Tixinha empurrar a onda de minions como se não houvesse amanhã! Eu pensei no jogo anterior em que o Tixinha espera pegar o nível 5, volta pra base, pega os recursos pro combate e aí volta pra quando pegar o nível 6 comprar a briga na lane! Não, avança muito na lane assim, porque você sabe, ele pode ficar te seguindo coisinha! Sim, sim! A cada farm, a cada minion, o que o GSTV perde é uma pequena vitória pro Tixinha! Porque justamente o Tixinha tá na frente, escapou muito bem aí! Opa, olha pra ele! Opula o ultimate! Flash do Tixinha! Fique em segurança o GSTV! Chegou firme, chegou forte, mas não conseguiu pegar o abate! Meu Deus! Boa, moleque! O Tixinha deu uma sofrida agora, hein! Ele deu uma sofrida nessa última wave, nesse último momento! Não cessa a pressão não, velho! Vamos lá! Tá 4 minions de vantagem! Agora o Tixinha não tem o flash dele, Gruntar! Será que vale a pena dar um B já? Será que ele vai te B? Se o GSTV confirmar, é 1 minion de vantagem do Tixinha pro GSTV! A vantagem é muito pouca e a pressão do GSTV! Então ele continua pegando minion a minion! Sabe outra coisa que tem a favor do GSTV? O incendiar dele voltou! Tem flash, tem incendiar, tem ultimate! Acerta o E, Uta, Q! O GSTV sabe que tá num momento interessante, inclusive passou na frente do Farm! 91, 91, olha o flash! Vem pra cima com tudo, atordou! E bota o Tixinha! Vitória do GSTV! Vitória do Team Milon! Boa! 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 Os seres do Milon foram muito importantes nessa vitória, durante o jogo inteiro a gente tava conversando, consegui levar o título, o troféu. Primeiro troféu aí do Team Milon, vamos pra dupla coroa agora! Ele foi muito bem, usou bem o tempo de recarga do campeão, usou os feitiços muito bem e mereceu a vitória. Parabéns GSTV e representa aí como campeão do X1! Tô pensando em counterar ou jogar da mesma forma que ele vai jogar. Não sei se vai dar pra ler direito o que ele vai fazer, porque a pool dele é gigante, já jogou de suporte, joga mid, tá jogando de AD carry todas as partidas, então bora ver o que vai rolar, mano! Os casters já jogaram e GSTV venceu uma vitória pro Team Milon, mas agora tá na hora dos prós jogarem. Rakim pelo Team Milon e Picoca com o Team Felipe. Muito bem dócil, estamos prontos pra descobrir quem será o grande campeão entre os profissionais. Picoca defende a honra do time! É, meus amigos, e ele vai ter essa Oriana pra poder defender a honra como você falou. Rakim tá jogando? Zera! Eu tô bem tranquilo no jogo. A gente já tem uma primeira ideia de que os jogadores vão pro farm nesse jogo. Você tá apontando o cronômetro ali do Picoca. Também, o Picoca também tem essa versatilidade aí. Picoca veio pra defesa. Vamos ver o que vai dar se a gente vai pro farm, se a gente vai pro kill. Conhecendo os dois campeões, não os jogadores, os campeões, a tendência é que a gente não veja tanta agressividade assim. É, mas eles, na hora que os dois tão ali, tão tudo na pancada. Mas é uma troca de carinho, né Colócio? É, um finge que bate, outro finge que apanha, o menino perde vida e os dois continuam. Vai perder os dois, né? Não perde vida, mas perde farm. O Rakim aí, um pouquinho atrás nesse quesito inicial. Só que ele consegue acertar um bom poke. Vai atrapalhando o Picoca, faz ele recuar. No momento o Picoca tem 4 minions na frente. Tá bem tranquilo. Tá levando um pouquinho de pressão, mas ele farm embaixo da torre. Cada vez mais dando dano em cima do Picoca. Vai catar pro próximo? Não, mas eu tenho que dar B. Tá nível 4 agora um pouquinho na frente do Rakim, vai pegar nível 4 também já já. É, vai nessa onda agora o Rakim vai pegar e o Rakim também. Vai empurrando a wave muito bem com o Zero. Ele faz questão de, com a passiva, dar um auto-ataque no Picoca. Pra recuperar a vida sempre que possível. Ele pode meter o loco. O Picoca agora tomou muito dano. O Rakim ameaça ele, comando proteger. Fechei Blood! O Rakim se deu muito, muito bem. Vitória pro Team Milon no primeiro jogo. O�! O Picoca! Ele não vai banir? Acho que ele vai falar errei. De bombagem. Jogando só conforto e agressivo. Tá bom, tá bom. Agora, essa final pode acabar agora. Se o Rakim vencer, ele leva essa melhor de três. Olha, os bans foram o seguinte. O Rakim, ele manteve os bans dele. Varus, Lucien e Carvalho. As tropas chegaram aqui, os dois jogadores já começam a se estranhar. O Rakim vai mostrando o poder dessas duas, enquanto o Picoca tem que pegar uns níveis aí pra poder, pelo menos, tentar umas trocas. Nível 1, pro Jarvan, é muito, muito complicado. Só vai tomar pressão, só vai tomar pouca. Tem que ser a win no 2. Tem que farmar o que puder, do jeito que dá. O Rakim tem vantagem nesse momento inicial. Agora já tem o estandarte, aí ele consegue botar o Rakim em posição um pouco mais desconfortável, digamos assim. Olha só, vem pra cima com tudo, já soltou incendiar, flecha do Rakim, flecha do Picoca! E vitória do Rakim! Vitória do Team Milo! Campeão do X1 2019! Eu não fiquei dando dica ou dando conselho ou tentando ajudar ele no jogo. A gente concordou que assim como eu, ele prefere que ninguém fale nada durante o jogo. Porque eu prefiro muito mais pra focar, sabe? Além de tudo ter esse tryhard, essa tensão de competição, eu não deixei, diria, a diversão de lado. Então é isso, vamos pra casa. É isso aí, chegamos ao final do X1 2019. Estamos aqui com todo mundo junto. Team Milo venceu. Meus parabéns também ao Team Felipe. Mas é isso, Rakim, GSTV, os troféus. Um de vocês. Pode pegar, cada um pegar um. Pode pegar. Uma salva de palmas aí pra todo mundo. Parabéns ao time. Milo, por favor, vai lá vocês comemoram com o seu time. Vai lá comemorar com o time de vocês. Vai lá todo mundo. Felipe também, o time lá. Vai lá com o seu time. Meu time. É com muita festa que a gente comemora o Team Milo vencendo o X1 2019. Claro que esse é só o começo. Próxima tem mais, hein? Você não pode perder. Tchau, tchau.